Tome, eu não sabia se deveria vir aqui hoje. Acendi a lareira do quarto do segundo andar. Meu plano era sentar aqui um pouco, falar sobre os velhos tempos, beber um uísque. E depois eu ia te dizer que não teve um só dia que eu não tenha pensado em você. Então iríamos pro quarto e dormiríamos juntos. Mas quando fui abrir a porta pra você, mudei de ideia. Então termine sua bebida. Me diga o quanto está feliz em Nova York. E já pode ir. Você mudou de ideia? Já pode ir. Pra falar a verdade, eu tô feliz em Nova York. E eu me casei. Ah, é, ele é rico, eu sei. Ele é gentil. E é bom pra mim. Então não sei o que te fez pensar que eu iria pra cama com você depois de um uísque e um pouco de conversa. tem certeza? Que você ainda me ama. Eu tinha, mas não tenho mais. de novo. Eu nunca tinha. Eu não imaginei. Tchau. Tchau, tchau.